Bruce Willis encerra a carreira com um espetáculo de suspense que está na Netflix. Em seu último papel no filme No Lugar Errado, Bruce Willis brilha em um filme cheio de ação e reflexões profundas. O filme é um thriller que aborda temas de lealdade e vingança, capturando a atenção dos espectadores com um enredo tenso e performances cativantes. Com este filme, Willis marca o fim de sua carreira de ator antes de se aposentar devido ao diagnóstico de demência frontotemporal. Optando por uma estética em preto e branco, o filme acentua dramaticamente a tensão e o drama. Este estilo visual não é apenas uma escolha artística, mas também um meio de aprofundar a atmosfera sombria e intensificar as emoções expressas, oferecendo um retrato visual intrigante dos temas mais sombrios da humanidade. A narrativa central do filme envolve um ex-chefe de polícia que, após testemunhar um assassinato, enfrenta ameaças extremas ao tentar proteger sua família das consequências de seu testemunho. A jornada do protagonista é intensificada pela perseguição de um criminoso determinado a silenciá-lo, culminando em uma luta desesperada pela sobrevivência e justiça. Desde seu lançamento, No Lugar Errado tem recebido críticas variadas, com destaque para a atuação de Willis e a direção artística do filme. Algumas críticas apontam para a abordagem quase teatral do filme, onde a linha entre realidade e representação é constantemente questionada, proporcionando uma experiência única para o público. Este filme encapsula um movimento no cinema moderno que busca abordar questões mais substanciais através de gêneros tradicionalmente focados em entretenimento, podendo ser usados para explorar temas profundos e pessoais. Mesmo com a aposentadoria, No Lugar Errado assegura que o legado de Willis continua irrelevante, destacando sua capacidade de adaptar-se a papéis que exigem uma profundidade emocional significativa, enquanto ainda oferece atenção e a ação que seus fãs esperam. Siga nosso canal e continue acompanhando para conferir novidades diariamente. Obrigado e até mais!